Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é correto afirmar que o juiz de direito convocado deixará a jurisdição de seu juízo de origem, que será exercida por substituto designado na forma deste regimento, e perceberá a diferença de subsídios correspondente ao cargo de desembargador, proporcionalmente ao período da substituição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 67. O juiz de direito convocado deixará a jurisdição de seu juízo de origem, que será exercida por substituto designado na forma deste regimento, e perceberá a diferença de subsídios correspondente ao cargo de desembargador, proporcionalmente ao período da substituição. Legenda Adriana Zanotto